Olá pessoal, belezinha com vocês? Mais uma dica aí, uma pequena dica, né? Mas as pequenas dicas às vezes são tão importantes como as grandes dicas, né? E a de hoje é o seguinte pessoal, a gente está revestindo esse banheiro aqui, né? E obviamente, quando a gente coloca o revestimento, aqui era embossado, era rebocado, né? Tinha só azulejo da metade para baixo, nós colocamos toda a parede e o que acontece? O marco fica com essa diferença aqui, ó, mais ou menos um centímetro e meio. Agora se você for colocar a guarnição aqui, ó, a comum não dá. Aí tem pessoas que fazem um filete de madeira aqui para preencher, para colocar a guarnição comum, né? Nós costumamos fazer, e essa é a nossa dica de hoje, a gente manda fazer numa marcenaria, né? Essas guarnições rebaixadas. Olha aqui, ela tem esse rebaixo aqui, ó, de um centímetro e meio, exatamente aquele, a diferença da parede ali, ó, do azulejo para o marco. Olha aqui, isso aqui é um pedaço só, né? Só para mostrar para vocês, olha que é rebaixado. O que acontece? O rebaixo, ele vai entrar aqui, ó, olha aí, ó, exatamente aqui. Então, olha o acabamento perfeito que fica, pessoal. Rebaixado, o azulejo ele fica tapadinho, bonitinho, né? Evita de a gente fazer o preenchimento aqui, colocar a guarnição errada. É só mandar fazer numa marcenaria, numa carpintaria, ou numa serralheria aí, na serralheria não, é a serraria, digamos assim, né? O pessoal que trabalha com madeira, eles fazem esse rebaixo para você aqui, ó. Claro que a guarnição é mais grossa para dar a diferença de um centímetro e meio, ó. Ou a espessura que você tem ali, né? Não quer dizer que seja um centímetro e meio, mas quer dizer que é a espessura da azulejo que você colocou e deu diferença no marco. Olha aí, ó. Não fica legal, ó? Toda a volta da porta com essa guarnição aí rebaixada. Então, pessoal, uma dica para vocês aí, quando se deparar com esse problema aí, ó, que não é um problema, né? Na realidade, é a solução para alguns lugares, né? O banheiro não era revestido, mas já tinha o reboco e o revestimento tem que ser em cima do reboco. O marco não foi adequado anteriormente para a espessura aqui. Então, essa é a solução. Guarnição com rebaixo. Olha aí, ó. Fica perfeito, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!